Abertura Abertura Tem uma Neve Vem ligado E tem motivos pra agonhar, ou tem que ver só, pra pensar como seria bom, se fosse um motivo de verdade, mas qualquer dúvida espera é o que mais nós. Você vai ouvir falar de nós. Pega até não ouvir falar de nós Você vai ouvir falar de nós Nós, 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 nós Pega até não ouvir falar de nós Pega até não ouvir falar de nós Certo é você É você e você que foi louco E certo é você Se faz Como se fosse tudo em vão E certo é você Como se fosse tudo em vão Vai só se é duvida Espera até eu te falar de nós Você vai ouvir mais Espera até eu te falar de nós Fique ligado!